Na lateral da pista, várias partes do veículo que ficou completamente destruído após a queda do viaduto. O acidente aconteceu no início da manhã desta quarta-feira. Na lateral da via de acesso ao viaduto é possível ver as marcas de quando o veículo subiu no acostamento e caiu na BR-482, na altura da localidade de Morro Grande. O acidente aconteceu logo no início da manhã, logo após acessar uma curva para poder entrar aqui no viaduto que passa sob a BR-482, o condutor perdeu o controle da direção. O carro bateu no meio fio e desgovernado foi parar na pista de baixo. Uma mulher grávida e um motorista foram socorridos pela Guarda Civil Municipal, que passava no momento e também com a ajuda de populares. Populares se juntaram para o destombamento do veículo, pois o mesmo teve um princípio de incêndio que foi controlado. O condutor tem 42 anos e a mulher está grávida e tem 21 anos de idade. Os dois seguiam para o bairro Aeroporto. Com apoio da Guarda Civil Municipal, os dois foram socorridos para a Santa Casa de Cachoeiro e, segundo informações, sem risco de morte. A S-482 não precisou ser interditada e o veículo foi recolhido e foi feita a limpeza da pista.